Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Helena Sampaio. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. A professora Helena tem uma formação em ciências sociais, antropologia, ciência política pela Universidade de São Paulo. É uma grande estudiosa do tema do ensino superior em geral. E, em particular, tem estudado a questão do ensino superior privado, que será o tema da nossa fala de hoje. A professora, ela é da Universidade de Campinas, é professora aqui na nossa universidade. Então, o tema de hoje, professora, que é o ensino superior privado, a primeira questão que gostaria de colocar para o nosso público é, como é que nós caracterizamos o sistema privado, se ele tem diferenças, o que é ser sistema privado e o que, se há diferenças dentro do sistema, diferentes tipos de universidades e instituições privadas de ensino superior. Bom, eu acho que a primeira grande característica do setor privado de ensino superior no Brasil é a sua grande heterogeneidade interna. E essa característica, eu acho que está associada também ao fato de ser um setor relativamente antigo no nosso sistema. Embora ele tenha crescido muito nos últimos 30 anos, na verdade, cresceu barbaramente nesses últimos 30 anos, ele é um setor bastante antigo dentro do sistema de ensino superior brasileiro. Então, as primeiras instituições, elas ainda datam do século XIX e final do século XIX, e ele tem um crescimento até os anos 40, 50, ele ocupa uma posição de 30, 40% das matrículas em ensino superior. Então, sempre teve um papel importante na formação. Agora, se a gente for analisar toda essa, a trajetória do setor privado no Brasil, a gente percebe que nós vamos tendo um crescimento bastante acelerado nas últimas décadas, e, sobretudo, uma diferenciação maior internamente, em termos do tipo de instituição que começou a aparecer, surgir e tal. Inicialmente, a gente tinha o setor privado, ele era o confeccional, né? O confeccional, quer dizer, de igreja. O confeccional ligado ou à igreja católica, a igreja presbiteriana, né? O Mackenzie, por exemplo, a metodista, né? São as confeccionais. E, depois, você tem, nos anos 60, você já tem o surgimento do setor privado laico, né? E que, nesse começo, ele não tinha, como é hoje, né? Essa característica da finalidade lucrativa, né? O que, hoje, é bastante marcante no setor. Você tinha um setor que não se, pelo menos, reconhecia, né? E o governo, né? Também o Estado não o reconhecia com finalidade lucrativa. E isso é mais recente, né? E, desde então, você tem uma mudança na legislação que passa a permitir que as instituições privadas de ensino superior se reconheçam com a finalidade lucrativa. Então, vira, realmente, um negócio, né? E, a partir de então, você tem essa grande movimentação que nós estamos assistindo hoje. E essa mudança de universidades ou instituições superiores confeccionais e visando, digamos assim, a educação, não tanto o lucro, quando que introduz-se essa categoria da universidade voltada para o lucro, uma empresa de educação superior? Olha, nós temos uma mudança na legislação e, a partir de então, você tem essa possibilidade das instituições se tornarem, se definirem como instituições com finalidade lucrativa. Isso tem, o que, dez anos, um pouquinho mais de dez anos, né? A partir... Mas, aí, então, quer dizer, digamos assim, oficialmente tem só dez, doze anos. Sim, sim, legalmente. Legalmente, né? Isso. Mas, na verdade, já há faculdades privadas, que não eram confeccionais, já... Sim, elas já tinham essa característica, mas, daí, você tinha que... Camuflar. Exatamente, era uma situação que era tapar o sol com a peneira, né? Na verdade, eu acho que esse reconhecimento, se teve esse lado de transformar o ensino superior num bom negócio, né? Porque eles passam a ser vendáveis, essas instituições, né? Elas podem... Agir na legalidade. Agir na legalidade, por outro lado, seria uma grande farsa não admitir que essas instituições tinham, sempre tiveram finalidade lucrativa. Elas ensinaram organizações, às vezes, familiares e, obviamente, geravam lucro. Você empregava pessoas da própria família como funcionários, administradores ali da empresa, que não era empresa, né? Da mantenedora. E o recurso você tinha que aplicar na própria instituição. Então, o que você tinha? Você tinha muito... Imobilizar o capital. Então, investir em prédio. E muitas instituições hoje, que se tornaram grandes instituições de caráter lucrativo, elas tiveram esse período, quando não podiam ainda se manifestar como lucrativas, de ir fazendo essa acumulação primitiva do capital, que eu chamo, né? Então, elas foram imobilizando capital, sobretudo, investindo em imóveis, em terrenos, né? E isso virou um grande atrativo depois para elas serem vendidas, elas terem como sócios empresas internacionais, ensino superior, quer dizer... Então, esse período também era uma farsa, né? Na verdade, você tem uma grande possibilidade aí de acumulação do lucro nessa forma do capital imobilizado. E nesse período mais recente, então, com a legalização, o reconhecimento oficial de que as empresas são privadas para gerar lucro, o que que... A partir... Já temos alguns anos nessa direção. Qual é... O que que se verificou? Como é que estamos... Quais as modificações? Como nós estamos caminhando, né? Bom, primeiro a gente teve, eu acho que todo o sistema de ensino superior no Brasil, ele teve um enorme crescimento, né? Teve uma expansão de matrícula, de número de instituições. Só para ter uma ideia, assim, né? Em 1980, nós tínhamos 682 instituições privadas. Em 2000, eram 1.004, em 2010, 1.100 instituições. Quer dizer, então, é um crescimento incrível, né? É incrível. O setor público, ele cresce, mas ele cresce em menor número, né? Nós tínhamos 200 instituições e passamos a 278. É, não há comparação. Não há nem comparação aí. Dessas instituições privadas, né? Só para falar um pouquinho da diferenciação do setor privado, dessas 2.100, cerca de 10% só são universidades. As demais são instituições isoladas. Então, embora tenha havido um crescimento das universidades privadas, nesse período, porque a universidade é uma... Nós temos 200 e tantas hoje, 208 universidades privadas. É uma forma que elas têm maior autonomia de abrir e fechar curso, abrir e diminuir o número de vagas conforme a demanda de mercado e tal. Mas, mesmo assim, as instituições, as universidades, elas ainda são minoria dentro desse setor privado, né? O que a gente... O que a predomina são as faculdades, as faculdades isoladas, né? Os centros universitários, que também gozam de autonomia, né? Garantido pela lei de diretrizes e base. E, então, eles também têm essa modalidade de escolha de centros universitários. Agora, isso é a forma como a gente organiza as instituições do ponto de vista da estrutura organizacional, né? Agora, o que a gente tem de diferenciação também são as formas de governança, né? Como é que está o capital aí, né? Hoje nós temos algumas instituições, são conhecidas, grandes instituições que estão com o capital aberto na Bolsa de Valores, né? Fizeram um IPO, né? Outras... E daí, obviamente, quando tem o capital aberto, você tem também investidores estrangeiros, né? Capital internacional. Outras você tem, são franquias, né? Que já atuam aqui no Brasil de outras empresas internacionais. Quer dizer, então, você teve uma diferenciação muito grande também nessa forma de gestão. Você tem modalidades de ensino, né? Não só ensino à distância, mas alguma coisa um pouco... Alguma coisa mais modular. Então, tem algumas instituições grandes que elas atuam no Brasil todo. Ah, e você tem também já uma divisão do mercado brasileiro em termos de região, né? Então, algumas instituições estão mais centradas no centro-oeste, norte... A gente tem uma especialização também geográfica. Você divide o mercado, né? Que nem a Pepsi Cola e a Coca-Cola, né? Assim, pouco, essa divisão. Então, agora, tem coisa nova aparecendo, né? Em termos desses cursos modular. É o ensino, obviamente, de massa, né? E o que significa ser o ensino de massa? O ensino de massa é voltado para uma quantidade de alunos com perfis muito diferenciados, né? Você tem um atendimento aí das camadas mais pobres da população que estão chegando ao ensino superior, né? Resultado de políticas aí de universalização do ensino fundamental, depois de crescimento um pouquinho do ensino médio, que ainda não é grande coisa. Então, você tem esse público, né? Uma demanda muito diferenciada. E essas instituições, elas procuram atender a essa nova população que também está chegando ao ensino superior. E de formas até muito inovadoras, né? Criativas, né? Supondo que nem todo mundo quer virar pesquisador, ir para uma universidade de pesquisa, nem teria mercado, né? Para mercado de trabalho mesmo, para absorver todos os jovens aí oriundos de universidades públicas, de pesquisa, se eu tivesse mesmo... Qual que você acha que é o grau de, digamos, de satisfação ou de ligação desses cursos com o mercado de trabalho? Porque no Brasil, historicamente, o ensino superior, muitas vezes, foi usado como uma ascensão social em si. Então, por exemplo, o exemplo melhor que poderia dar é da faculdade de direito, faculdades não, de cursos de direito, que serviram, servem ainda, como um curso superior que permitirá, não que a pessoa vá advogar, mas, porque a grande maioria não vai advogar, mas que é uma maneira de você se inserir nessa faixa que é a da pessoa com título superior. Então, em que medida também essa multiplicação de cursos não vai também nessa direção? Eu acho que isso é inevitável, porque essa pergunta é muito pertinente. Claro que eu acho que tem um peso da cultura brasileira, patrimonialista, essa cultura bacharelesca, esse bacharelismo que caracteriza a ascensão social através da aquisição de um título de nível superior. Eu acho que isso está muito... Arraigado. Arraigado na cultura brasileira e tal. E, por outro lado, nós temos políticas públicas que incentivam esse academicismo. Então, eu acho que aí é o mais dramático, porque nós temos uma valorização de um modelo de título acadêmico em detrimento de uma formação, por exemplo, mais tecnológica, de inovação, de relação com o mercado de trabalho. E a gente percebe isso nas próprias medidas aí do MEC, as normatizações, que sempre tendem a enquadrar os cursos, os mais diferentes cursos, nas mais diferentes instituições, para os mais diferentes públicos, dentro do modelo de ensino superior, que é absolutamente acadêmico, academicista. Todas essas exigências. Então, nós temos uma série de novas profissões, de novos cursos, que eu chamo até, são as carreiras de ofício, e que antigamente nem precisava título de ensino superior. Mas tudo bem, você tem essa entrada no mercado do ensino superior, dessas novas carreiras, que são interessantes, tem uma demanda de mercado. gastronomia, moda, enfim, várias carreiras aí nessa área e tal. E foi cada vez mais, ao invés de elas terem uma inovação no sentido do mercado, as exigências é fazê-las profissões acadêmicas, com caráter acadêmico. Então, tem que ter professor com mestrado, doutorado, e cria-se pós-graduação. E daí vira um artigo sobre gastronomia, e não fazer um prato. Exatamente, vira uma sociologia da gastronomia, uma sociologia da moda, uma sociologia, e isso eu acho que é lamentável. Agora, o ministro Mercadante, em junho de 2012, ele lançou uma iniciativa, no sentido de que, estimular a CAPES, a que houvesse um número maior de mestrados profissionalizantes. Porque, de fato, essa iniciativa do mestrado profissionalizante ficou muito no papel. Ela não... São poucos os cursos. E o ministro, então, reforçou. Então, agora, passado um tempo já, dessa iniciativa, eu pergunto a você o seguinte, por que disso não ter vingado antes? E quais as chances desse novo ímpeto, digamos, profissionalizante dar certo? Eu acho que isso vai ser uma opção das instituições privadas. Eu acho que isso vai abrir possibilidades interessantes para as privadas. Agora, dentro das instituições públicas, eu acho que ainda existe, as nossas, inclusive, aqui do estado de São Paulo, eu acho que ainda existe um grande preconceito em relação ao mestrado profissionalizante. É como se fosse um de segunda linha, né? Então, acho que tem esse olhar, assim, de desconfiança, de ser uma uma coisa mais barateada do mestrado acadêmico, né? E eu acho que tem, vai sofrer muita, vai ter muita resistência. A gente percebe, né? Nos nossos... Você acha que são questões mais culturais? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Agora, o mestrado profissionalizante, eu acho que pode ser uma boa saída. Agora, eu sou ainda mais radical, viu, Pedro? Eu falo, mas por que mestrado, né? Se o curso é bom, se a instituição se vende. Nós temos casos já bastante exemplares disso, né? Paradigmáticos, né? Em algumas instituições privadas, né? Que SPM, por exemplo, que virou sinônimo de qualidade na área de propaganda e marketing, né? é uma privada, né? Então, né? Muitos alunos e estudantes até optam por um curso lá do que o outro até numa pública, né? Enfim, então... Mas é porque justamente me parece que essa... Por exemplo, o mestrado profissionalizante, ele provavelmente aqui tem uma função de por que o título de mestrado, porque também certas remunerações, certos privilégios, certas coisas vão estar atreladas é que a pessoa tem o tal do mestrado profissionalizante, né? E não uma especialização ou qualquer outro título... Pois é, de repente uma especialização ela pode ser muito mais bem-vinda para o mercado de trabalho, né? Do que... Que provavelmente até ignora o que seria um mestrado. Um mestrado, né? Eu acho que... E eu acho que a gente sempre tende a olhar muito o sistema de ensino superior sem atentar para a diversidade dos sistemas, diversidades regionais, o público diversificado que está lá, né? E às vezes a gente olha muito como se fosse o espelho de nós mesmos, né? Então eu sempre vivo falando, olha, parece que a gente tende a julgar o sistema de ensino superior como se tivéssemos, né? Deveríamos ter assim várias USPs, várias UFRJs, né? Unicampes, enfim. E fossem todas cópias de um modelo, obviamente, de muito êxito, de muita qualidade, mas que talvez não seja aí para ser único, né? Exclusivo. É, eu acho que essa sua observação é muito importante porque mostra que a diversidade do sistema também é importante. É um valor em si, é algo que responde a uma necessidade social. É, mas essa diversidade ela é muitas vezes inclusive pelos formuladores de políticas públicas, como desvio, né? Sim, desvio daquele modelo único, né? Então é muito interessante, né? Como às vezes a gente não reconhece porque a ideia da diversidade, né? É você reconhecer o outro como diferente. E isso não tem nada a ver com a qualidade, né? Ele pode ser qualidade, ter qualidade na sua diferença. E eu acho que a gente olha muito, esse é o meu olhar mais antropológico aí para o sistema de ensino superior, né? E o setor privado, obviamente eu não estou defendendo, acho que tem coisas que precisam ser corrigidas, cursos de baixa qualidade, e tal. Mas às vezes essa tentativa de ser um modelo único, você cria frustrações e você cria cursos que você sabe que nunca vai chegar lá porque não é para chegar lá. tem outros caminhos que podem ser interessantes e tal. Então é um pouco isso. Professora Helena Sampaio, eu queria agradecer muito, tenho certeza que o nosso público saiu aqui muito mais informado sobre a complexidade dessa questão, né? Muitas vezes vemos de maneira muito superficial, então eu queria agradecer muito sua presença hoje no programa. Ah, eu que agradeço, professor. Convido a todos, então, ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí E aí E aí Obrigado.